Os dois packs, rapaziada, será que é possível e aí mandar um fenômeno pra gente de novo, cara? Seria lindo demais e aí esportes, manda o fenômeno de novo, por favor, telão, opa telão Aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui E, rapaziada, mano, no vídeo de hoje a gente vai tentar conseguir o Ronaldo aqui na conta do zero e na minha conta principal, mano Eu tô com bastante token que eu juntei, ó, só nessa aqui tem 24 pra gente abrir, né, 24 packs primeiramente do bronze E na minha principal tem mais 17, né, e lembrando que aqui eu nunca fiz nenhuma missão Então eu consigo aproveitar bastante porque tem até essas missãozinhas aqui do lado Pra gente tá conseguindo bastante presente e tentar a sorte, beleza, rapaziada? Então já vai deixando seu like, mano, que me ajuda bastante E bora que a gente vai tentar tirar um R9 da vida na conta do zero Então bora lá, rapaziada, vamos começar abrindo os 24 packs que a gente tem aqui, né Já pra começar daquele jeito, vamos colocar aqui 24 packs E vamos ver o quanto a gente consegue de token festivo de prata, beleza, mano? Então bora lá, 24 aqui já abrido aqui com sucesso daquele jeitão Vamos ver se a gente consegue bastante token, hein? Ó, já veio o telão aqui pra gente, vamos lá, acho que não vai vir coisa boa Croata, MC, provavelmente é o Modric, né, rapaziada? Ó, conseguimos 1.075, interessante, né, já que o mínimo era 40 Ó, então a gente... é, foi bom, rapaziada, não foi ruim não, mano Se for parar pra pensar ali que o mínimo era 40, foi até interessante, né? Vamos aqui agora pegar as recompensas que tem aqui Porque tem mais pack pra abrir de bronze, né, rapaziada? Pra gente deixar daquele jeitão, ó Conseguimos abrir aqui mais uns bronzes Show de bola, vamos pegar aqui também o token de prata, né? Tem também aqui token de ouro pra gente conseguir aqui E finalizar agora com mais alguns de ouro, né? Agora a gente já consegue fazer as coisas sem missão, se não me engano Ah não, conseguimos abrir mais 3 vezes E talvez pode liberar uma missão, ó Aqui é o 27º pack e liberou mais uma missão, se não me engano, hein? Show de bola aqui que conseguimos mais alguns tokens de ouro, né? Então no total já foi 27 packs e temos mais 3 aqui Totalizando então 40 packs, mano Caraca, 40 packs já daquele jeitão Bora lá tentar a sorte Ô louco, aqui é mais, né? Aqui é mais, rapaziada Vamos colocar 26 logo, né? Porque é mais Ah, esses packs aqui também nem importa tanto, né? O que importa é o quanto de coins a gente tinha Começamos com 38, se eu não me engano E vamos ver com quanto a gente para Em 2 milhões, ou 238 milhões de coins, hein rapaziada? Ó, mais 2 milhões de coins e meio de coins Nossa, é muita coisa pra conta que eu tô até bugado aqui a cabeça, mano Que loucura, cara É muita coisa, rapaziada Aqui a gente consegue abrir mais 24 packs, né? Dá aquele jeitão Ô louco, dá até mais um Show de bola 25 packs Vamos ver quanto de impulso a gente consegue nessa aqui Porque essa aqui rende mais impulso do que qualquer outra coisa, né rapaziada? Vamos lá ver o quanto que vai render pra gente aqui Ó, vê o telão Provavelmente não é muita coisa boa Deve ser jogador É o Haaland, ó De gera aí 89, se eu não me engano O Haaland, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó Rendeu bastante coins até Muito token festivo elite E bastante de mestre, hein rapaziada? Ó, Haaland aí de gera 88 Show de bola E bora ver aqui Ih, rapaz Aí me complica, hein? Não estava esperando por isso aqui não, rapaziada Não estava esperando por isso aqui Vamos ver se a gente consegue se livrar desses jogadores rápido Pega aqui essa promoçãozinha aqui A gente troca 60 de jogador 60 por jogador aí Que pode vir até de R90 Então é interessante essa promoçãozinha Eu acho que aqui a gente já deve ter se livrado de alguns jogadores, tá? Vamos lá então voltar pro que a gente estava fazendo Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, ainda está com o máximo, rapaziada Vou ter que dar um jeito Beleza, rapaziada Conseguimos se livrar de alguns jogadores ali Taquei meio que de XP sem precisar upar a cartinha E agora sim a gente consegue voltar pro nosso open pack, né? Cara, que rendeu muito o jogador, mano Eu acho que é culpa desses 10 jogadores de ouro ali Que a gente poderia ter conseguido, né? Mas bora continuar que ainda tem bastante pack pela frente Aqui mesmo a gente consegue abrir bastante pack Eu acho que 23 packs, né? Vamos dar uma olhada Realmente... não, 23 não Acabei errando aqui a contagem, rapaziada É 19 packs, hein? Vamos ver se a gente consegue bastante token de mestre, né? Torcer pra vir, ó Com 19 Uma média ali uns 150 tokens Pô, se vir 150 Tá show de bola, né, rapaziada? Vamos torcer Imagina, 160 seria perfeito, hein? Vamos lá, daquele jeitão Mais um milhão e meio de coins pra conta Vamos ver aqui como que foi o token Eu acho que é depois disso, né? Vamos pular logo isso aqui 145, cara Veio quase o que eu estava ali meio que... É... achando que viria Mas show de bola Ainda temos muito pack pela frente, né? Mais de 10 packs pra abrir aqui E quem sabe pode vir um Ronaldo Fenômeno, né, rapaziada? Vamos aqui abrir Vamos lá, conseguimos 400 mil moedas Acho que eu tô pensando em abrir tudo de uma vez só, hein? Opa! Já conseguimos telão Não foi o Ronaldo Fenômeno Polônia Aqui é o Lewandowski, né, rapaziada? Não tem tanto mistério assim, né? E vamos continuar abrindo aqui Que ainda tem pack, mano Será que a gente tenta os 10 de uma vez só? Poderia ser interessante, hein? Vai que vinha alguma coisa boa direto, hein? Ó, mais alguns 400 milhões de coins aqui Ou 400 mil coins A gente já saiu do 38 pra 45 milhões Pra 45 é realmente Então foram 7 milhões de lucro Só nessa brincadeira que a gente tá mexendo aqui E chegamos agora no presente que vale a pena, né, rapaziada? Que loucura, mano Vamos embora lá que ainda tem 10 packs pra gente tentar a sorte de vir um Ronaldão aqui Tá, rapaziada? Esse vídeo aqui, além de ser um open pack em busca do Ronaldão, mano Eu queria desejar um Feliz Natal a todos Eu sei que eu já desejei no vídeo de hoje Onde tem um presente pra vocês Caso você não viu Tem uma doação de carta 106 no vídeo de hoje que eu postei Meio dia, rapaziada Então passa lá pra você concorrer a essa carta, né? Meio que presente de Natal pra vocês aí, tá, rapaziada? E eu queria novamente, né? Antes de chegar o Natal Desejar um Feliz Natal a todos Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal, rapaziada Vocês não têm noção de como é muito gratificante, né? Ver tantas pessoas assim me assistindo Chega a ser incrível, cara Tem dias que eu olho números, mano Que eu nem acredito, cara É simplesmente incrível, mano Bora lá Mais algum jogadorzinho aqui Holanda, provavelmente é o Van Dijk, né? Zagueirão Não tem outro jogador 90 sem ser o Van Dijk da Holanda, né, rapaziada? Tá aí mais aí um jogador 90 Nada ainda de conseguir o fenômeno Quem sabe vai ter que ser na principal de novo, hein? Aqui na segunda área, infelizmente, nada de bom assim Igual o fenômeno da vida, hein, rapaziada? Mas continuamos falando aí Feliz Natal a todos Espero que vocês curtam bastante com a família de vocês E vamos agora tentar buscar o fenômeno daquele jeitão, né? Temos quatro packs ainda pra tentar a sorte Tá, não veio o telão aqui Veio os itens de classificação Que é os piorzinhos, na minha opinião Temos ainda três packs pra tentar a sorte Vamos lá, e esportes Quem sabe agora? Opa, vamos lá Hum, pensei que era, rapaziada Aqui é o Van Dijk novamente Não tem mistério nenhum Vocês já sabem Já estamos quase com 250 milhões de coins Esse evento rende muita coins, rapaziada Você tá maluco, velho Vamos lá Telão, telão Opa, vamos lá Não, e esportes Ela não quer mandar, rapaziada Mas mandou aí o Messi Ponto direito aí de over 91, hein, cara? Tá aí o Messizão aí Que conseguiu ganhar a Copa do Mundo Brabo demais E agora o último pack Já lucramos 12 milhões de coins nesse evento Esse evento tá absurdo pra conseguir moedas E é por isso que o mercado Ele começa a tá muito em alta nesses dias, rapaziada É por causa desse evento Que tá dando muita moeda de graça, né? Vamos lá, rapaziada Pra quem sabe agora Nada de telão do nosso queridismo fenomenou E pra finalizar Vem aqui um Bezema de Ger 91 Beleza, rapaziada? Então tá aí a nossa sorte Infelizmente foi literalmente embora, né, cara? Não conseguimos tirar nada na conta do zero A minha sorte é que eu ainda tenho a minha principal Pra tentar salvar isso aqui, hein? Imagina mais um fenômeno na principal Seria simplesmente incrível, né, rapaziada? Deixa eu resgatar o presentinho Que eu acabei não resgatando Dessa conta aqui, cara Meu Deus do céu Eu não lembro aonde que clica nessa bagasa, velho Ah, vamos pra conta principal, rapaziada Depois eu resgato isso aqui Ah, mano Na hora que eu ia pra conta principal Acabei clicando sem querer e foi, né? Vamos ver aqui a logo que a gente ganha Nesse meio que easter egg que tinha ali, ó Futebol congelado Show de bola E tá aí, mano Conseguimos uma logo insana Olha isso, mano Tinha presente aqui que eu nem vi Caraca Será que dá pra ter mais uma esperança aqui? E, rapaziada Vamos ver, hein? E não tem como, mano Senão vai dar pra ter mais uma esperança Mas terminamos com 250 milhões 12 milhões de lucro Infelizmente não veio o fenômeno Mas tá show de bola A gente tá na conta principal, rapaziada Estamos com 1.700 tokens, no caso, né? São 17 packs pra gente abrir aqui Vamos lá, já logo abri diretamente os packs, né? Essa conta aqui eu tô mais avançada, rapaziada Porque eu consegui aproveitar o bug do primeiro dia, tá ligado? Então é por isso que eu tô bem mais avançado que aquela outra conta, né? Aí, ó 500 moedinhas Pá, bem humilde 750 tokens daquele jeitão também, né? E temos mais presente pra resgatar aqui nessa aba, ó Já conseguimos resgatar todos os elites, né, rapaziada? E vamos começar a resgatar os presentes Os tokens mestres, no caso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Conseguimos resgatar 45 já, né? E falta apenas ali mais 9 presentes aí de bronze A gente consegue zerar já essa missãozinha de festival de inverno, né, mano? Coisa boa demais E bora, mano Que ainda tem chance de vir um fenômeno bem interessante Talvez aqui na conta principal, né? Vamos lá Temos mais 15 packs aqui dourado Torcer aí pra vir coisa boa Aliás, aqui também não tem nada a ver Tem que torcer pra vir bastante token de ouro, né? Vamos ver o que que veio 660, interessante 1 milhão e 400 aí de coins Já foi meio que 2 milhões de coins que a gente conseguiu Só nessa brincadeira, né? Opa, deixa eu dar uma olhada aqui É, vamos lá Com 650 que tem que deixar aqui Show de bola Já conseguimos, então, 2 milhões de coins Vamos ver se rende mais coins aqui, né? Mais um telãozinho Pá, bem humilde Só jogador aí de gera 80, né? Veio aí só o Lukaku e o Mictaria, né? Rapaziada, mais 300 ali Mil moedas pra gente Show de bola também E vamos abrir aqui, rapaziada Aqui tem mais chance de vir impulso E bora lá, hein? Mais 13 packs Pra depois tentar o Fenomeno novamente, né, mano? Tá aí, ó Telãozinho na tela de vocês Vamos lá Quem que vem de bom português LD é o João Cancelo, né, mano? Mais 1 milhão e 300, né? Como a gente tinha conseguido 300 naquela outra Já dá 3 milhões e 600 E foi agora que a gente chegou no melhor presente, né? Conseguimos abrir 8 vezes esse presente E já conseguimos aí 3 milhões e pouquinhos de coins, hein, rapaziada? Que que é isso, mano? Esse evento dá muita coins de graça, cara Quem tá começando a jogar FIFA agora Se não aproveitar esse evento, você é maluco, meu parceiro Que evento maravilhoso, rapaziada! Não só pra render coins, como também rende bastante impulso, né? Vamos continuar abrindo aqui Quem sabe vem um telãozinho Nada de telão ainda Veio moedas nessa aqui, né? Na primeira acabou vindo impulsos Vamos lá, rapaziada Que ainda tem bastante pack pela frente aqui, né? Temos aí um dos... Uns 5 packs, né? Veio aqui mais moedinhas 900 mil Show de bola Estamos com quase ali... Aliás, completamos os 480 milhões Muito bom, né, mano? Vamos continuar abrindo aqui mais alguns packs Quem sabe a EA manda coisa boa Nada de telão ainda Acabou mandando impulso Se bem que impulso pra mim é bom, tá? Eu tô precisando de impulso Porque meus impulsos ainda não chegaram no 18, né? Ou eu tô no 17 Nem lembro agora, rapaziada Mas bora aqui abrir mais um Tentar Não veio nem coins E veio aqui Itens de classificação, cara Na minha opinião O pior é o item de classificação Agora a gente só tem mais 3 chances aqui Pra tá tirando o fenômeno, hein, rapaziada? Tá complicado Ele não tá querendo vir Não veio na minha conta secundária Na minha conta principal Ele chegou a aparecer uma vez Mas tá sumido, né, rapaziada? Ele poderia vir aqui pra gente, né, EA Sports? Manda pra gente esse fenômeno Vai Hum... Nem pra vir telão aqui agora, rapaz Só pra mim me iludir um pouco, EA Sports Um telãozinho só pra mim me iludir Falta apenas 2 packs, rapaziada Será que é possível E aí mandar um fenômeno pra gente de novo, cara? Seria lindo demais, EA Sports Manda o fenômeno de novo Por favor, telão Opa, telão Vamos lá, rapaziada Não veio o telão que a gente esperava, né? Aqui é o Salah, sem dúvidas Não tem nem discussão, né? Jogador do Egito Já é 90 É o Salahzão da massa E agora pra finalizar daquele jeito, rapaziada O último packzinho do vídeo É... Desejar aqui o Feliz Natal de novo pra todo mundo daquele jeito Por favor, EA Sports Manda um jogador pra gente aqui O Fernando Fenômeno, pelo amor de Deus Vamos lá, EA Sports Daquele jeito É, rapaziada A gente finaliza ganhando coins Nada de Ronaldo Fenômeno No vídeo de hoje Isso, eu espero que vocês deixem o seu like, mano Eu queria também desejar novamente aí Ah, Cotico, você falou 20 vezes Feliz Natal É porque é pra vocês terem um Feliz Natal mesmo, rapaziada Curtir com a família Aí, né? Deixa o celularzinho de lado quando for o Natal Conversa com a família Troca ideia, né, rapaziada? É sempre bom você estar ali ao lado da sua família, né? Que no fim são eles que estão do seu lado também, né? Então vai lá Conversa com a sua família Come aí o que for pra comer também, né, rapaziada? Que tiver de bom aí, né? E show de bola, rapaziada Um Feliz Natal a todos É nóis, tamo junto, valeu E fui!